Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez na casa das tubas, gravando vídeo para o canal. Para quem é nossos irmãos, a parte de Deus, para quem curte o nosso canal, tamo junto. Irmãos, eu quero ainda montar um aparelhagem, fazer uns... aprender a editar vídeo, fazer as coisas, bem comprar uns aparelhos bonitos. Eu gosto, irmão. Eu faço com amor as minhas coisas, irmão. Se tiver que gastar, a gente gasta. Se tiver que melhorar o canal, se tiver que fazer outras coisas, vamos fazer, postar. Vamos, sabe, irmão, tentar. E dicas aí dos irmãos dá, que a gente vê que é legal, a gente vai fazer. Tentar melhorar o canal, colocar luzes, né? A única coisa que não dá para melhorar vai ser a latinha do Monjo Mar. O rostinho do Monjo Mar, já com os cabelos brancos, né? Já querendo cair, irmão. Só Deus te ajuda a nós. Só ajuda a nós, irmão. Ah, mas tamo feliz, né, irmão? Tamo feliz. Tamo felicidade, irmão. Eu vou gravar vídeo aqui, irmão. Se Deus me visita toda hora, irmão. Toda hora Deus me visita, graças a Deus. Graças a Deus por essa oportunidade aqui de gravar vídeo para os irmãos e ajudar bastante. Ajudar os irmãos e pelo menos tentar. Vozinha de taquara rachada do Monjo Mar. A latinha do Monjo Mar, só o criador. Mas tamo aqui para falar de tuba. Ó, que coisa linda, irmão. Isso eu já vi. Deixa o vídeo aqui classear. Classear pela tubona, né? Tuba linda, tuba linda. É... Gravando esse vídeo aqui, falar com o Mon Alessandro do Rio de Janeiro. O cara, o servo de Deus, tem um comunhão. Ele assiste, eu vou gravar, falar para ele. Vou olhar no olho dele e falar para ele. Né? O cara, o servo de Deus, o irmão é cadeirante, vendeu o carro para comprar 981, juntou dinheiro, fez isto. E o irmão foi, enganou ele. Ele não fez, ele comprou a tuba, pagou 9.500, deu tudo. A ofertinha da viúva, ele deu, irmãos. E o irmão enganou, ele está infeliz com a tuba. Assim, o irmão trocou a campana na 981, deveria ter informado o servo de Deus. Né? Então, irmãos, ele está triste. Mas, irmão Alessandro, do Rio de Janeiro. Né? Irmão, gente boa demais. Tenho comunhão com o irmão. Assista o nosso canal, todos os vídeos, irmão. Ele está provado, todo dia ele está provado que ele assiste nossos vídeos. É só Deus, né, irmão? Só o Criador. Mas, irmão, assiste, né? Graças a Deus pela vida do irmão também, família, o jeito que o irmão falou para mim. Também dou graças a Deus pelo irmão. Esforço do irmão. Orientei o irmão como fazer, como proceder, né, irmãos? Porque tem o desejo de pegar um do modelo novo. Mas, orientei ele. Ele me chama aqui e a gente conversa. Vou gravar o vídeo, especialmente para ele. A todos, né, irmão? Mas, o irmão Alessandro é um cara servo de Deus, irmãos. O que a Casa das Turmas puder fazer para tentar ajudar o irmão? Vamos tentar ajudar. Na medida do possível, tá bom, irmãos? Porque a gente tem que ser sincero. Não tem jeito. Outra coisa, não adianta a gente fazer, tentar agradar. Na mentira que não adianta. Temos que ser verdadeiros. Trocou a campana do instrumento do irmão. O irmão não quer. O irmão quer 981, campanuda. Gosta. Quem gosta, gosta, irmãos. Né? Uma excelente tuba. Para louvar a Deus, irmão. Temos que dar o de melhor. Temos que dar o de melhor, irmãos. De melhor. Eu dou o melhor para o senhor, porque ele dá o melhor para mim. Eu não vou comprar. Irmãos, é assim. Eu estou falando assim, mas se o irmão tiver condições de comprar uma tuba chinesa, aquilo que Deus prepara, compra. Toca de alma. O senhor vai receber. Talvez a gente está com uma tubona lá, achando que está. Eu falei isso aí com o irmão ontem. Né? Deus... O irmão veio comprar um trompete aqui e Deus saiu visitando ele daqui da minha casa, irmão, chorando. Ele cheia... Os irmãos não têm noção. Né? Cada obra que Deus já fez na minha casa, na casa das tubas. Né? Gente já veio comprar com moeda, está no canal. Um monte de coisa, irmão. É muito lindo. É muito lindo. Saiu chorando, dizendo que era preparação, que Deus que preparou. E aquela visitação. Coisa linda, irmãos. Coisa linda. Entendeu? Então tenha fé, irmão, nesse ano. Com paciência. Deus tomará caminho, fio. Tá bom? Vou conversar com o irmão pelo WhatsApp mais e o que eu puder orientar e ajudar o irmão a fazer. Tá bom? Fica assim, combinado a casa das tubas. Tá? Tentar ajudar o irmão. Tentar ajudar o irmão. Não é só ganhar dinheiro, irmão. Ganhar dinheiro é bom demais. Pensa num negócio bom. Mas é melhor ajudar e tentar fazer o irmão entrar no céu também, né? Que a gente quer entrar, irmão. Também. Não sabemos se vamos conseguir. Mas queremos entrar. Na verdade, na sinceridade. Né? Vamos tentar. Vamos tentar. Agradar todo mundo não vamos. Mas vamos tentar fazer o nosso negócio certo. Né? Dia após dia. Tá bom? É assim que devemos proceder. Tá bom? Eu falei casa das tubas.